O CREARJ participa em parceria com a Mútua Rio do 25º CBA, Congresso Brasileiro de Automática, que acontece de 15 a 18 de outubro no Centro de Convenções do Hotel Windsor Bar. O evento agrega os segmentos de controle e automação e é um dos mais importantes do país. É realizado pela Sociedade Brasileira de Automação e promove a integração entre acadêmicos, pesquisadores, profissionais e estudantes de graduação e pós-graduação das áreas afins da engenharia elétrica, num público estimado de mais de mil envolvidos. A expectativa para essa edição é de que o evento dobre o número de participantes, como explica o coordenador do evento, o professor engenheiro eletricista Marcos Moreira. É muito importante o Conselho estar junto com a academia, por causa da formação. Então a formação dos engenheiros é fundamental e o CREARJ sempre patrocina isso. Então é muito importante para a gente também. O engenheiro civil e de segurança do trabalho, Jamerson Freitas, diretor-geral da MUTO a Rio, prestigiou o evento. A MUTO tem que patrocinar eventos como esse, para ser mais do que profissional. O profissional de engenharia, ele se sente acolhido pela satélite de assistência que vai estar presente para o evento no CREARJ. O evento que tem hoje presente, mais de 700 profissionais expositores, internacionais e nacionais, além de grandes palestras que vamos ter ao longo dessa semana. E eu, nos nossos caras-chefes, ele está presente no MUTOARISTA. Hoje, através de divulga-multa, a gente tem essa parceria de levar a engenharia a todo o Brasil e principalmente no estado do Rio de Janeiro. O congresso aborda diferentes temas e conta também com debates e mesas redondas, com destaque para a mesa Mulheres da Automática. Com participação de convidadas, como a coordenadora-geral de fomento institucional após graduação no país, Priscila Kani, e a mediação da professora Lilian Camuacami Carvalho, coordenadora de conteúdo do CBA. Não há uma inserção e, no caso das áreas tecnológicas, essa inserção já é prejudicada porque, desde os alunos, os discentes, as mulheres já são minorias. Então, a gente tem que primeiro estimular que elas se tornem maioria ou que tenham uma isonomia ali no corpo discente, para que depois isso se reflita nos cargos de liderança e nos cargos de docência. A gente está vendo aqui, depois desse debate, que os cargos de liderança ainda não estão representados por mulheres. E eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Porque na hora que a gente escolhe as políticas públicas, na hora que a gente escolhe quem vai gerenciar, se a gente nunca tiver uma pessoa lá, mulher, representando, a gente não sabe das dificuldades que a mulher tem para chegar lá. O Congresso é bienal e esse ano apresenta cerca de 700 trabalhos selecionados, dos mais de mil trabalhos nacionais e internacionais enviados para a seleção.